Nada vai parar Deus, a tua bênção vai chegar no teu endereço, fica tranquilo, nada vai parar, nada, 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 nada vai deter Aleluia, que festa linda, aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Esse é o Deus que nós servimos Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai viver Esse é o nosso Deus Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu Sabe decifrar o fim da matemática, sem colocar no papel Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar Ele tem as escrituras dos planetas Quem é ele? O seu nome é Jeová Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão Desce no desprengadeiro, sem levar nem a rinhão Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar Entra dentro de uma rocha, sai do lado de lá Ele sabe quantas vezes vem dentro de um coração E pega todas as baleias E cura a palma da mão Contra o fio de cabelo que a humanidade tem Ele ajuda essa igreja e não se esquece de ninguém Ele também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra Não precisa de aviões, misséis e bombas para vencer uma guerra Sabe todos os segredos mundiais Do seu olho ninguém pode escapar Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe interpretar Olha só Ele tem nossas impressões digitais E conhece todos nós Ele ouve as orações que a gente faz Sem confundir uma voz Ele tem os crimes que os homens cometem Sabe quem esquece o amor e faz o mal Está tudo registrado em sua memória Para o juízo final Ele entra pelo gelo Sai de dentro de um vulcão Desce no despenhadeiro Sem levar nem a rinão Passa no meio das nuvens Toca no fundo do mar E aí Entra dentro de uma rocha E sai do lado de lá Ele sabe quantas veias Tem dentro de um coração E pega todas as baleias E põe na palma da mão Quantos filhos de cabelo Que a humanidade tem Ele nasce do ator do mundo E não se esquece de ninguém Quem é ele? Ele é Deus Quem pode glorificar o nome dele Exalta ele Aleluia